Vamos ver o que disse Paulo Guerrero há instantes no programa Fantástico de Globo Esporte. O silêncio durou apenas dois dias. Na sexta-feira, Guerreiro foi suspenso pela FIFA por um ano, punição que o impede de jogar pelo Flamengo e principalmente a Copa do Mundo, que a seleção peruana não disputa desde 1982. Hoje, no início da tarde, o atacante abriu o jogo com exclusividade para o Fantástico. No dia 5 de outubro, depois do empate com a Argentina em Buenos Aires, pelas eliminatórias, Guerreiro foi sorteado para o exame antidoping. E o resultado acusou a presença de um metabólito da cocaína, a benzoylecgonina. Essa substância só pode ser produzida pelo organismo a partir do consumo da droga ou do chá da folha de coca. Você nunca usou droga na sua vida? Nunca na minha vida. Tenho 17 anos de carreira profissional. Sou inocente, não consumi nenhum tipo de cocaína. Eu não vou ser um louco de tomar um mate de coca, porque sei que pode me perjudicar. A defesa de Guerreiro se baseia numa possível contaminação de outros tipos de chás que o jogador admite que tomou antes do jogo. E na Argentina tomei um chá negro, um chá preto com limão e mel, porque eu estava com gripe. Mas no Peru tomei uma aparente digestão, porque me recomendaram um chá de anis. Além do depoimento do jogador, os advogados contrataram o bioquímico Luiz Carlos Camerón para tentar provar que a quantidade da benzoylecgonina seria insuficiente para caracterizar um doping. Nós analisamos diversas peças de cabelo do Paolo Guerreiro e essas peças nos permitiram mostrar que em 120 dias, ou seja, numa janela entre a coleta, até 120 dias antes, não houve uso de cocaína pelo jogador. Em um hotel, a jarra já teve um chá de mate de coca, que no Peru é muito comum tomar, você já deve saber isso, né? Já tinha uma jarra e a jarra depois fica ali, não lava, vê que está vazia sem água e me servem depois um outro chá. Vai se contaminar. Essa semana, a defesa de Guerreiro vai recorrer ao Tribunal de Apelações da FIFA, que normalmente não muda as decisões da primeira instância, mesmo já tendo descartado oficialmente o uso da cocaína. A última tentativa será uma ação na Corte Arbitral do Esporte, já no início do ano que vem. Você tem esperança de que a FIFA mude essa suspensão, Paolo? Com certeza, como não? Eu não fiz nada, eu sou inocente. Hoje qual é o teu sentimento, Guerreiro? É de raiva, é de tristeza, é de credulidade, indignação? Eu estou muito indignado, na verdade. Estou muito indignado, me custa acreditar coisas, às vezes, a injustiça que eu estou passando. Você tinha certeza que ia ser absorvido? Com certeza. Amanhã, ele e o Flamengo se reunirão para decidir sobre o futuro dele no clube. Para quem tem quase 34 anos, o tempo será decisivo daqui para frente. Bom, no Brasil também, dizem do tribunal de apelação da mesma FIFA. Sin embargo, o artículo taxativo diz que únicamente, no caso de competições internacionais e jogadores internacionais, em este caso, na competição na eliminatoria europea e africana, se irá ao TAC, 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 que é o TAC, Tribunal Arbitral do Deporte ou Tribunal Arbitral do Sports, no? Em inglês, no? Ou seja, que a mí me parece que este artículo excluye todo outro e vai direitamente ao TAC. Mas há especialistas, como dizia Erick, que falam de uma segunda instância. O Dr. Canales, creo que há. O Dr. Canales me escreveu e me comentava o mesmo, no? Que quando se trata de jerarquía a nível internacional, tem que ir ao TAC. Así é. Ao TAC, no? Mas há abogados especialistas que dizem o contrário, que ainda queda uma segunda instância em FIFA, é a dizer, a Comissão de Apelações de la FIFA, no? Que normalmente, normalmente, a Comissão de Apelações de FIFA ratifica a sanção de primeira instância. É a dizer, ratifica o daño. E no TAC, onde supostamente, onde, bueno, segundo a norma, tem que ir o de Paulo Guerrero, quanto tempo vai a tomar uma decisão quando ele haga a sua argumentação ou a sua defesa da argumentação? O que me comentava, Erick, com o tema do TAC, é que, por exemplo, se eu sou um clube de futebol que vou reclamar o pago por algum futebolista, o TAC toma seus tempos, no? O que aconteceu com Garcilas, hora última, por exemplo. Ou os juntos, por exemplo. Pero, claro, pero quando se trata de que um jogador, um deportista, está sem exercer a actividade, como é este caso do Paolo Guerrero, o toman como um tema inmediato, urgente, no? Ou seja, tratam de resolverlo na menor quantidade de tempo possível, porque estamos falando de um deportista que está impedido de realizar sua labor, no? Qual é o vínculo do TAC com a FIFA, Gonzalo? Mira, cá está, cá está, mira. É, ele, por favor. No, 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 esto é o mais importante, Erick. Artículo 63. Disculpa, Erick. Este é o artículo que tu tens que aprender. No, no, pero te estaba tirando el cito para que te luzcas. No, no, te rebotas. Te rebotou a pelota, te chocou na espalda. Estou buscando isto. Recursos contra decisiones tomadas en el ámbito internacional. Isto é internacional, no? Ya, ok. En os casos derivados de unha participación en unha competencia internacional o en os casos en los que estén implicados jugadores de nivel internacional, se podrá recurrir a la decisión únicamente, únicamente ante el TAS, ok? De acuerdo con las disposiciones en vigor de ese tribunal. Únicamente, a nivel internacional, únicamente. Oye, este código, por si acaso, no muerde, no muerde, por si acaso.